Oi gente, começando mais um vídeo de comprinhas de esmaltes da Avon. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Então, em primeiro lugar, gente, feliz dia das mães atrasada. Hoje é segunda, no domingo foi dia das mães. E é isso, vamos começar o vídeo. Eu fiz umas comprinhas de uns esmaltes assim, que eu falei, meu, eu vou comprar porque provavelmente vai sair de linha. Que são esses três aqui que eu vou mostrar primeiro, né? E são cores assim que eu achei bem bonito, eu pesquisei bem antes de comprar, tá gente? Porque assim, antes de eu comprar um esmalte, esses da Avon, porque ele é caro, né? Então eu pesquiso mesmo, eu vejo bastante coisa no YouTube pra depois falar, não, eu vou comprar. Realmente eu quero esse esmalte, realmente ele é bonito e eu vou comprar. Gente, nem repara, olha aqui, ó. Ah não, essa daqui tá indo ok, mas essa daqui no sábado, porque a gente comemorou aqui em casa o dia das mães no sábado, à noite. Aí eu tive que fazer, eu fiz minha unha, gravei o vídeo e aí eu tive que fazer algumas coisas, tipo maionese, arrumar as coisas pro churrasco. Aí já borrei tudo, ó, borrei essa, borrei essa, borrei... Gente, mas é o esmalte, pensa num esmalte maravilhoso, gente. Lindo, perfeito, perfeito, perfeito. Esse daqui é o Vitória Regia que eu tô usando, tá? Bora lá, bora começar. Primeiro lugar... Ah, então, aí no sábado a minha sobrinha veio aqui e ela criou um esmalte, que ela fez as unhas dela de gel, mas ela só faz a unha de gel e não esmalta, tá? Não sei porquê, mas ela só faz a unha de gel e não esmalta. E aí ela falou, tia, eu tô precisando de um esmalte, me empresta. Aí ela falou, eu quero um renda. Aí eu lembrei que eu tinha comprado este daqui, ó. Que é o Festa no Castelo. Gente, esse esmalte aqui eu pesquisei bastante antes de comprar. Ah, deixa eu falar, eu comprei perto de casa, aqui tem uma viela que vende umas coisas da Natura, não sei o quê, e tinha lá os esmaltes. E aí eu comprei lá. Porque se eu fosse comprar no site, ainda está vendendo no site da Avon, tá, gente? Até hoje, né, que eu vi, ainda está vendendo no site da Avon. Ele é coleção ilimitada, isso daqui vai sair, com certeza. Então, assim, aí eu comprei ele. Eu paguei 15 reais, tá? 14,99. No site da Avon tá 22 reais, 21 e pouquinho. Gente, ela passou esse esmalte. Gente, pensa numa menina que ficou doida. Olha, vocês estão vendo? Ai, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o brilho. Não sei se tá dando... Gente, vocês não têm noção como ele é brilhante. Vocês não têm noção. Será que vocês estão conseguindo ver o brilho dele? Eu vou passar ele na minha unha em breve, não sei quando, mas vai ser em breve. Aí vocês vão ver o que é brilho. Meu, ela ficou doida. Ela se apaixonou. Ela falou, tinha que esmalte isso que eu nunca vi na vida, um esmalte que brilha tanto. Tão maravilhoso. Eu falei, é fia. É maravilhoso mesmo. E eu vou, acho que eu vou comprar mais outro desse. Porque eu sei que eu vou usar bastante. Não na mão, mas sim no pé. Eu vou usar, lógico, na mão. Mas esse daqui no pé, com certeza. Muito lindo, gente. Essa cor eu recomendo, tá? E com certeza é edição ilimitada, né? O Wonderland. Muito linda essa cor. O próximo é da mesma coleção da Wonderland. Ou seja, a coleção deles eu tenho todas, tá? Eu comprei todos os esmaltes dessa coleção. Esse daqui é o feitiço da beleza. Gente, pensa no rosinha lindo. Ó, vocês estão vendo que tem brilho dourado? Ai, gente. Meu, olha. Ele é... Meu, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ai, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu não sei. É que a minha câmera não tá boa. Mas em breve eu vou comprar um celular melhor. E aí vocês vão conseguir verem melhor. Olha. Que perfeito. É muito lindo, gente. Essa cor. Em breve também quero pintar dela. Muito linda. Muito, muito, muito maravilhoso. E... O próximo é esse daqui, gente. Olha que lindo. Que é o espelho mágico. Ele é um azulzinho com brilhos dourados. Gente, é simplesmente perfeito. É perfeito. Perfeito. Não tem nem o que falar. Olha que lindo, gente. Olha que perfeição. Gente, é muito lindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. O glitter que é. Esses esmaltes. Eles são perfeitos. Ai, eu paguei 15 reais cada. Nesse daqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o esmalte. O drama do esmalte. Aquele lá, né? Que eu comprei duas vezes no site da Avon e não chegou. Foi esse daqui. É esse verde aqui, ó. Verde da vez. É o nome dele. Eu estou ansiosa para usar ele. E é esse verde, gente. Que fez um escândalo todo. Por causa desse verde aqui. Ai, eu achei ele diferente, tá? Nunca usei o esmalte desse tipo de verde, tá? Gente, nunca. Não. Nem parecido. Não conheço, tá? Esse verde aqui é bem diferentão. Tô bem animada pra usar ele. Não conheço. Eu realmente nunca vi. Nunca usei esmalte parecido com esse. A Avon, ela faz uns... Então... O que eu gosto mais da Avon? É que assim, ela faz umas cores assim, gente. Que ninguém tem. Ai, minha unha toda amassada, gente. Mas já era. Vai ficar semana assim com ela. Amassada. Então. A Avon, ela faz uns esmaltes, gente. Que tipo assim, mano. As cores só dela. Por exemplo, essas cores aqui. Gente, eu não conheço nenhum esmalte. É, ó. Essa coleção aqui. Eu não conheço nenhuma marca de esmaltes que tem esmalte dessa tonalidade. Assim. É... Cintilante com brilhinho. Eu não conheço. Não conheço de jeito nenhum. Assim que tem uns brilhos assim. E a durabilidade, eu não conheço. É só a Avon. Eles fazem uns negócios únicos com eu. Não tem como. Comprei esse esmalte laranja. A cor do verão. Eu não tenho uma da laranja. Eu resolvi comprar. Falei, ah. Vou comprar esse laranja aqui. Pra testar. E agora... Vamos ver aqui. Olha, gente. Que perfeito. Esse laranja também. Ele é um laranja bem diferente. Também. Você tá entendendo? É umas coisas assim, gente. A Avon, ela faz uns esmaltes que é só dela mesmo a cor. Entendeu? Olha que lindo. Perfeito. Muito lindo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Agora, este daqui. Gente, olha que perfeição. Ah, esse daqui eu já usei esmalte assim. Esse verde musgo, né? Eu já usei. Não é? Mas assim, como eu tô sem verde escuro. Então, eu resolvi comprar. Esse daqui é o verde urbano. Gente, olha que lindo. Ai, a Avon arrasa, meu. Olha que lindo, gente. Fala sério, mano. Mas eu quero falar umas coisas pra vocês. Na minha unha, ok? Vou falar referente a minha opinião. E o que eu passei. Já posso dar uma informação sobre. Não seca em 60 segundos. E não é uma mão, não. Tá? Você tem que passar duas mãos. Ou, às vezes, três mãos. Eu gosto de passar três mãos, tá? Então, eu passo três mãos. E não seca em 60 segundos, tá? Seca... Não, realmente. Seca mais rápido do que um esmalte comum. Isso daí é verdade. Agora, que seca em 60 segundos e passar uma mão. Isso daqui, na minha mão, não é verdade, tá? Isso daí, pra mim, não é verdade. Já tô falando. E esse daqui, olha. Gente, esse daqui é o mirtilo. Que... Meu, olha esse esmalte que lindo, gente. Que perfeição. Olha esse roxo, gente. Olha esse roxo. Olha que perfeição, gente. Muito lindo, né? Muito, muito lindo. Muito, muito perfeito. E foram esses, gente. As cores dos esmaltes que eu comprei. Olha que lindo esse verde. É bem diferente, né? Esse verde aqui. Não conheço nada parecido. Vou pegar esse aqui. Vou colocar esse aqui. E esse aqui. Vou colocar esse. Este. E esse. Gente, foram esses meus esmaltes. Minhas comprinhas. Eu fiz mais compras, mas ainda tá chegando. Então, quando chegar o restante, eu faço mais outro. Mas, os esmaltes que eu comprei agora são esmaltes vencidos da Avon. A Avon, eu acho que um já venceu, já, se não me engano. Mas eu comprei ciente disso, tá, gente? Eu comprei porque a cor, meu, é um cinza muito lindo. E eu também comprei outra cor. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Tudo certinho. São cores, assim, que eu não sei se a Avon vai fazer de novo, né? Porque são cores antigas. E eles sempre tiram de linha. Então, assim, não sei mesmo. Então, eu resolvi comprar eles. E é isso, gente. Esse é o vídeo de comprinhas de esmaltes. Até o próximo vídeo. Beijos. Até. Tchau. Tchau.